Esse tipo de notificação, tipo de material. Deixar essa mensagem, de dar um exemplo, conteúdo, etc. Isso aí é um pouquinho forte, o tipo de conteúdo, na nossa casa é mais forte. Mas tá isso, se você trabalha com ilustração vetorial, vai para o curso de tradução. Vamos agora para o próximo, que eu recomendo muito. É um vídeo de um site de fotografia, de fatura, que a gente vai acabar. First Blood Double Kill Double Kill Double Kill Vamos lá. 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 Vamos lá.